salve galera sejam todos bem vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje eu vou estar dando cinco dicas e uma dica extra para você não está perdendo o foco no frame para você se manter focado e você evoluir de forma correta você sentir que há o progresso está vindo antes de iniciar o vídeo gostaria de dar um recado breve eu tenho um canal secundário de offreme então se você gosta do meu conteúdo de offreme você curte o meu conteúdo lá estou ocupando uma conta do zero mostrando como passar por todos os processos e todas as dificuldades se inscreva lá vai ajudar bastante é o primeiro link na descrição a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é mantenha o foco você iniciou no jogo existe várias coisas para você fazer armas para você farmar offremes para você farmar é missões para desbloquear jornadas para fazer primeira coisa que você tem que fazer mantenha o seu foco se você está focado em um objetivo que é fazer determinada missão faça determinada missão se o seu objetivo é farmar x offreme faça o farm do x offreme mantenha o foco porque no offreme é muito fácil você perder o foco você está fazendo uma missão para farmar tal item depois já começa a fazer outra coisa depois vai farmar uma arma aí vai upar um mod mantenha o foco naquilo que você está fazendo e só troque o seu foco quando você concluir o processo que você está fazendo a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é sobre planetas sobre liberar planetas você vai iniciar no planeta terra planeta terra com todas essas missões você foque primeiro em liberar o planeta terra mesmo que você já tenha feito o terminal de vênus você inicia nessa missão aqui é prime aí você vem faz esse percurso aqui para baixo liberou o terminal de vênus opa vou para vênus fazer as missões de vênus não não faça isso primeiramente foque no que você está fazendo que foi a primeira dica que eu dei mantenha o foco e continue aqui na terra liberando todas as missões todos os pontos possíveis porque aqui na terra quando você inicia essas duas missões são níveis mais altos você não vai estar conseguindo fazer principalmente esse assassinato aqui você vai conseguir fazer ele mais para frente mas não tem problema mantém o foco e liberar todas as missões você liberando todas as missões você vai estar farmando vários modos para você estar equipando no seu armamento e no seu off-frame para com isso você ficar mais forte para estar passando para os próximos planetas assim você não vai sentir dificuldade de avançar em planeta em planeta a terceira dica que eu tenho para dar para vocês é sobre jornadas à medida que você for liberando os planetas que é da dica 2 você vai estar liberando as jornadas você vai estar cumprindo requisitos para estar fazendo a jornada sempre que liberar uma jornada pare o que você está fazendo e foque em fazer essa jornada não deixe jornadas acumular 45 jornadas para você fazer para o que você está fazendo e foque em fazer a jornada porque as jornadas vão te dar várias recompensas e acesso alguns npcs dependendo de que jornada você está fazendo com as jornadas você vai estar farmando alguns off-frames que tem jornada específica vai estar farmando armamentos ganhando armas ganhando é itens que vão te ajudar a evoluir com isso você vai estar ficando mais forte para estar liberando os próximos planetas a quarta dica que eu tenho para dar foque nos mundos abertos que seria o que seria demos fortuna e setos e duverem também esses mundos abertos eles têm várias recompensas para vocês e você já no primeiro planeta tem acesso a um mundo aberto então você liberou a terna fez o terminal de marte terminal para vênus isso em qualquer planeta você vai ter acesso aqui a setos tá você vai receber as jornadas faça as jornadas depois que você concluiu as jornadas que tem para fazer foque aqui em setos libere setos até pelo menos nível 2 ou nível 3 de acordo com o que você conseguir de preferência até o nível 3 porque lucas porque aqui você vai ter acesso a vários recursos vai ter acesso a vários modos que são primordiais tanto para o início quanto para o end game em setos você farma modos que você vai utilizar basicamente por todo o seu período de jogatina no off-frame então não perca tempo liberou a terra já vai para venus fazer venus não liberou a terra liberou jornadas nos terminais que os terminais têm recompensas de jornadas igual esse terminal aqui tem a recompensa da arte wing faça a jornada da arte wing olhou outro terminal você não tem é recompensa de jornada então beleza vem aqui para setos e libera setos até o nível 3 farmando os mods armas farmando as armas e construindo o itens personalizados de cada planeta cada planeta tem itens personalizados aqui na terra você faz armas mini personalizadas em demos e fortuna você faz armas primárias e secundárias personalizadas essa é a quarta dica a quinta dica que eu tenho para dar é sobre o off-frame market aprenda a mexer no off-frame market o quanto antes quanto mais cedo você aprender a negociar no off-frame market tanto para você comprar quanto para você vender vai ser melhor para você então tire um tempo aprenda a mexer no off-frame market para você está comprando seus itens prime você está comprando mods você está comprando armamentos e vendendo mods vendendo itens prime para você está ganhando platina para você está melhorando a sua conta então aprenda a mexer no off-frame market o quanto antes tanto para venda quanto para compra tem vídeo no canal sobre esses dois assuntos essas foram as cinco dicas para você você está focando no off-frame e evoluindo de forma correta dessa forma seguindo essas dicas creio que você não vai ficar tão mais perdido sem saber o que fazer e o que está focando e uma dica extra para vocês se inscreva no meu canal pessoal se inscreva aqui no lucas gameplay que tem várias dicas tutoriais de off-frames e se inscreva no tenoverse que é o nosso canal exclusivo de off-frame lá estou upando uma conta do zero e sempre mantenha o foco e tenha objetivo se o seu objetivo é liberar um planeta foque e libere esse planeta se o seu objetivo é farmar uma arma foque e farme essa arma mantenha sempre seus objetivos para assim você está tendo aquela sensação de que você está avançando no game que você está melhorando no game então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo dicas dúvidas e sugestões nos comentários muito obrigado valeu e falou